Ah, como é bom receber presentes de Natal, mas o verdadeiro espírito desta festa é a chegada daquele que nos salvou. É o tempo de esperanças, de novas realizações. Por isso, desejamos a todos vocês muita paz, esperança de dias melhores e momentos especiais nas suas vidas. Um Natal de festa, uma celebração cheia de amor e fraternidade. Feliz Natal! Feliz Natal!